O.J. Simpson prestou depoimento em uma audiência em Las Vegas nesta quarta-feira. O ex-jogador deu a versão dele sobre o que ocorreu no Hotel Cassino em 2007, onde foi acusado de roubo. O.J. afirmou apenas que tentou recuperar alguns objetos que lhe pertenciam. O objetivo dele é tentar um novo julgamento do caso, que o levou para a prisão. O ex-jogador foi condenado por roubo em 5 de dezembro de 2008 e pegou duas penas de 15 anos e outras mais leves. Hoje cumpre uma condenação que pode oscilar de 9 a 33 anos. Há 18 anos, O.J. Simpson já havia sido absolvido do assassinato de sua ex-mulher e de um amigo dela em Los Angeles em uma polêmica sentença.